Temos uma Supergirl! É isso daí, ó, James Gunn oficializou a Millie Alcock como a Supergirl desse universo da DC que ele tá construindo para os cinemas. Agora, será que ela vai aparecer em Superman Legacy? O que será que vai acontecer? Tipo, a gente vai apenas focar no filme baseado na HQ que é escrito pelo Tom King e desenhado pela Bill Kiseveli, aliás, que HQ foda! E aí, Gil, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Vamos lá falar. Primeira coisa, o que você gostou da escalação da Millie Alcock? Cara, eu queria dizer que a gente queria a Millie Alcock como preferida. A gente fez um vídeo aqui discutindo sobre as possibilidades e Millie Alcock disparou, assim, como nossa favorita. Eu e o resto a gente gravou e depois eu vi os comentários que a maioria também tava super ansioso pra ser a Renira Targaryen, porque, afinal de contas, a gente viu por alguns depoimentos do James Gunn que seria abordado uma vertente um pouquinho mais sombria, né, da Supergirl. Eu não li essa HQ, então se você quiser falar um pouquinho aqui vai ser ótimo, mas, assim, aparentemente ela vai ser uma vertentinha mais sombria enquanto o Superman vai tá lá, uhul, símbolo da esperança e tal. E a gente sabe por Game of Thrones que a Millie conseguiu interpretar e entregar muito bem um papel que mistura um pouco desse drama. Ao mesmo tempo ela é jovem, ela tem 23 anos, então tem uma década aí pra ela crescer como Supergirl. Então eu tô super satisfeita com essa escolha. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre a HQ, né? O Supergirl Women of Tomorrow é uma HQ escrita pelo Tom King. Tom King já fez Batman, tá participando aí das salas de roteiros todas que o James Gunn tá elaborando ali. e tá ajudando a construir esse universo DC porque ele é um dos escritores mais fodas no momento, né? E a história que ele criou ali com a brasileira, a Bilk Zervoli, e com as cores do Matt Lopes, também brasileiro, essa HQ tá foda, tá disponível já aí pra venda aqui já no Brasil também, já saiu aqui. É um encadernadinho, cara, você mata ali rapidão, mas muito gostoso de ler. A história é a seguinte, a Supergirl, a Kara, Kara Zor-El, ela tá completando 21 anos. Que nos Estados Unidos é quando você pode beber. Ah, sim, maioridade. Então ela pega, ela voa pro meio do nada, um lugar onde não tem o sol amarelo. Aí ela chapa o coco. Amei! E daí, enquanto ela tá lá, meio na ressaca, não sei o que e tal, ela encontra uma menina que teve o pai assassinado. E ela tá atrás de vingança contra o cara que matou o pai dela. Ah, uma menina humana? Não, não, é de um planeta X aí. E daí a Kara vai ajudá-la na vingança. Ah, legal. Então, tipo, tem um monte de... Vai mostrando muito do... Do cânone, né? Do super-homem e da supergirl. Destruição de Krypton. O lance do sol. Vai ter momentos, logicamente, que ela vai... Ela é super poderosa. Ela vai salvar a menina, Ruthie. E vai ter momentos também que ela vai estar debilitada. Porque em alguns momentos o sol não é o amarelo. Então lá não tem a super-força dos Kryptonianos com a presença do sol amarelo. Ah, entendi. Ela fugiu do sol pra conseguir ficar bêbada. Sim. Ah! Eu amei! Achei isso muito legal. Então, é uma história de origem de novo, né? Da supergirl. Fazendo muitos flashbacks e tal. E muito, muito legal, cara. E a arte da Bilks... Não vou cansar de elogiar aqui, porque é maravilhosa. Inclusive, assim, por causa da arte da Bilks, eu queria uma supergirl um pouco mais velha. Hum, entendi. Do que a Millie Alcock. Embora ela tenha 21 anos, né? Que ela tá logo no comecinho ali mostrando que ela tem 21 anos. Por isso que ela vai fazer essa viagem e tudo mais. Eu acho que ela tem um... No traço da Bilks, ela é um pouquinho mais velha. Coloca aí, por favor, a imagem da Supergirl. Da HQ. E essa daí, ó. Ela me parece, sabe, tem uns 30 anos já. Alguma coisa assim. Mas eu acho que com os apetrechos de make, assim, dependendo das escolhas criativas, dá pra fazer a Millie parecer um pouquinho mais velha. Na HQ, ela tem 21. Então, assim, na verdade, é só uma coisa mais do traço da Bilks mesmo, né? Então, tudo bem. Estamos certos. Eu gosto muito da Millie Alcock. Ela acho que ela destruiu no House of the Dragon. E das atrizes também. Ela era a minha favorita. Porque, sério, ela mandou muito bem. E o James Gunn fez muitos elogios aos testes que ela fez. Ele falou, meu, sério, espera. Eu tinha visto ela em House of the Dragon. Mas nos testes, ela fez interpretações muito diferentes da personagem. E a gente vai usar tudo isso nos filmes. Eu acho que além do talento, é bom puxar também o fato de que ela participou de uma produção muito grande, né? A gente sabe que Game of Thrones é gigante. E isso envolve muito de psicológico também. Precisa ter muito psicológico pra entrar em uma produção grande. E entrar em um universo gigante. A gente sabe aí que o James Gunn tá com um planejamento muito grande pro novo DCU. Que se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir ver uma parada bacana. Mas então eu acho que tirando esse fato da atuação que ela entrega ser muito legal. Também tem esse fator psicológico de que ela passou por um processo em uma entrega que é enorme. E agora ela vai entrar nesse universo também. E talvez ela esteja psicologicamente preparada pra enfrentar o turbilhão que vai ser participar. E também interpretar uma das personagens, das protagonistas aí do novo universo. Dessa primeira fase. Só mais uma curiosidade, né? O roteiro tá sendo escrito pela Ana Nogueira. É uma atriz que fez Vampire Diaries. Sim, sim. Mas ela tem também peças e tal. E ela tá se jogando aí como roteirista. Ela tá escrevendo já o roteiro. E o filme, o Woman of Tomorrow, tá programado pela própria... Da boca do James Gunn. Ele falou, mais ou menos uns dois anos depois do Superman Legacy. E aí surge a dúvida, né? Porque ela foi escalada agora e o filme é daqui dois anos. Então, se ela foi escalada agora, existe essa teoria de que ela vai aparecer no Superman Legacy. Exatamente. Assim, não faz muito sentido você escalar uma personagem, uma atriz, tanto tempo antes. Lembrando que o Superman Legacy, as filmagens começam agora em março. Certo? Daqui a um mês. Então, tudo leva a crer que ela vai, pelo menos, fazer uma pontinha ali. Vai aparecer pra dar um oi pro primo dela. Não, e isso também porque a gente já tem várias pessoas confirmadas. Elenco maravilhoso, na minha opinião. Então, a gente tem o David Corrensweat, que vai ser o nosso Superman. Inclusive, você acompanhou quando estavam na dúvida de quem seria escalado e tal? E aí teve aquele cara que ele fez tipo um vídeo. Você viu isso? Um vídeo de ação? Porque ele fez um vídeo de ação e aí ele voava e aí vinha vento e tal. Legal pra caramba. Legal, né? Mas assim... Testaram de tudo ali nos caras. Exato. Bom, beleza. Então, teve o David Corrensweat, que a gente já sabe que vai ser o Superman. Temos também o Nicholas Holt, que eu amo o Nicholas Holt, que vai ser o Lex Luthor. Temos a Rachel Brosnahan, que vai ser a Lois Lane, nossa queridinha. E a Isabela Merced, que vai ser a Hulk Girl, dentre outros confirmados. Então, a torcida do Corinthians inteira já tá reunida aí. Foi o que você falou, a gente tava conversando antes da live. Uma pessoa a mais, uma pessoa a menos, não vai fazer muita diferença. É, tipo o catering, né? Tipo o banquete lá, o almoço, o jantar da galera. Não, a gente come cinco, come seis, né? Então, beleza. Traz mais uma aí. Ela vai fazer uma pontinha ali, vai participar. E vamos lá, vamos pra frente. Eu acho que assim, o principal, a gente tem aí uma atriz muito forte. E que, se ela tá escalada, ela deve realmente participar aí do Superman Legacy. Embora isso ainda não tenha sido confirmado, tá? Oficialmente, o que a gente sabe é apenas que ela é a Supergirl. É, são as vozes na nossa cabeça agora. Mas, uma coisa que me interessa também é entender um pouquinho mais esse universo. Porque, beleza, a gente tá falando sobre a Supergirl, mas entender também o que o James Gunn vai apresentar pra gente daqui pra frente. E assim, primeira coisa, ponto de partida, Superman Legacy. Não sabemos direito a sinopse, né? Mas já sabemos que vai ser essa vertente do Superman nessa volta de símbolo da esperança, jovem, como a gente disse, meio crescido no leitininho também, nessa vertente mais positiva. Logo depois, acredito que seja a Supergirl mesmo, que vai ter esse viés... Deve ter alguma coisa no meio, dois anos de diferença. Enfim, eu gostaria até de ter esse descanso. Série, acho. Tem série. Tem, ó... Dos bichão lá. O Creature Commandos? O Creature Commandos, é. Então, ó, a gente tem, de filmes, Superman Legacy. Temos Supergirl. Temos The Brave and the Bold, que vai ser dirigido pelo Andy Muschetti. O mesmo diretor do The Flash vai pegar a vertente do Grant Morrison. Então, a gente vai contar aí com o Damian Wayne, que é um personagem que eu tô muito curiosa pra ver. Teremos Monstro do Pântano, The Authority. E de séries, você comentou, a gente vai ter o Creature Commandos, que eu tô bem curiosa também. Acho que vai ser uma parada bem diferenciada. Mas o que eu mais tô animada é o das Amazonas, que se não me engano chama Paradise Lost. Meio Game of Thrones, né? Falaram que vai ser uma pegada bem Game of Thrones, meio politicagem. As pessoas uma passando por cima da outra, ninguém sendo fiel com ninguém. Então, eu acho que pode ter uma abordagem bem legal também. Temos Booster Gold. Temos a série Waller, que vai ser meio que uma sequência de Peacemaker, porque aparentemente Peacemaker 2 foi colocado na geladeira. Então, a sequência seria mais a Viola Davis no papel como protagonista, que eu acho que vai ser muito interessante também. Porque eu adoro a Viola Davis. E nós temos o Lanterns, que vai ser uma série também focando na história dos policiais intelegalácticos. John Stewart e Hal Jordan, Lanterna Verde. Finalmente! Vamos ver essa bagaça! E sabe o que eu achei legal? A galera tá falando que vai ser uma pegada meio True Detective dos super-heróis. Quero! Se entregarem isso, pelo amor de Deus, já entreguei aqui. Pra mim tá ótimo, mas se eles fizerem alguma parada... Eu gostei das referências. Eles pegaram o True Detective pro Lanterns e o Game of Thrones pra falar dessa prequel de Temisira, que é o Paradise Lost. Então, assim, se eles seguirem realmente nessa vertente um pouco mais séria e das séries que a gente gosta já, uma pegada mais adulta, bem desenvolvida, eu acho que tem tudo pra dar certo. É isso aí, porque a gente tem que lembrar que uma das coisas que levou a DC a esse momento que a gente tá agora foi justamente eles não terem uma linha nativa única, né? Sim, sim, um planejamento mesmo, né? Um planejamento, pra onde que eles iam. Eu acho que o James Gunn tá vindo justamente pra trazer isso, né? Então, enfim, tá em boas mãos. Eu confio no James Gunn. Eu também. E James Gunn, we trust! É, foi o que eu falei ontem. Tipo, quando saiu a escalação lá, em James Gunn, we trust! Tá lá, acho que foi muito bem escolhido a Millie Alcock. E agora, a gente quer ver. Quero ver essas porra desses filmes aí, caralho! E quero saber também se vai fazer uma aparição especial em Superman Legacy, que eu acredito no final, que vai aparecer. Não é possível dois anos antes, não tem como, mas... Afinal, ela também não vai voltar pra House of the Dragon, né? Tipo, já passou. Ah, é verdade! Eu ia falar, como não? Aí eu lembrei, já era, já foi. Só se tiver algum flashback e tal, mas acho que não. É, tudo bem, vai aparecer sim. Então deixa lá. Aliás, Millie Alcock é australiana, nova, tem, como você falou, tem bastante tempo pra ela ficar na personagem. É isso, eu tô de acordo. Mas queria saber, a galera de casa, será que tá de acordo também? Será que gostaram? Eu acho que a galera gostou, isso é a maioria da escolha. Aliás, ó, se você não assistiu, não assistiu não, não leu o A Mulher do Futuro, leia. Puta que é boa. E A Arte da Bilks Evelyn, não sei se eu já falei, mas é muito boa. Sério, vai lá. Não sei se você volta aqui e me agradece. De nada, tchau. Tchau.